e hoje o nosso quadro foguetinho já subiu né bonitinho nosso foguetinho a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi feita pela fundação estudar fundação estudar que foi criada pelo jorge paulo leman dos maiores bilionários do do país e aí o que acontece eles selecionam pessoas da elite dos negócios né e eles dão bolsas para essas pessoas estudarem faculdades fazer a graduação de primeira linha tanto no brasil quanto lá fora sim e aí que eles falaram eles fizeram uma lista que eles vão mostrar para gente aqui falando sobre as principais habilidades de carreira que são avaliadas dessas lideranças aí já chuta alguma aí já sei habilidade em fazer contas eu vim aqui para falar para vocês quais são as quatro principais características que a gente observa nesses jovens durante o processo seletivo a primeira delas a excelência acadêmica a gente acha que não não adianta só escolher os jovens de grandes universidades das maiores das mais consistentes seja no brasil seja no exterior importa muito quanto ele como ele tá desempenhando lá dentro quando ele tá se esforçando e como ele se se destaca ou não dentro do contexto que ele tá inserido a segunda característica é o conhecimento a gente acha que é muito importante fundamental o jovem entender suas suas forças entender suas fraquezas ele conseguir entender o quanto ele consegue entregar a partir das suas forças e como ele consegue se apoiar em quem para conseguir desenvolver suas fraquezas a terceira característica que é a inquietude a gente entende que a inquietude ela tá muito relacionada com a capacidade com a vontade de transformação positiva que o jovem tem que ter dentro da sua comunidade por consequência para o brasil e por último a quarta característica está muito linkada com a inquietude de nada adianta o jovem querer transformar não se conformar com status quo se ele não se entender como o responsável por executar por realizar essa transformação então a gente precisa que ele se entenda como agente de transformação então é isso é se vocês se identificam com as características que conhecem alguém que se identifica se inscreve no programa de eles estudar está com inscrições abertas até o dia 30 de março é bom lá me inspirou bastante gosto de ver bons exemplos protagonismo qual que a tua dica se você já já esteve em harvard nessas universidades de ponta a minha dica é estudar muito é sempre estudar muito não parar e se dedicar né porque a gente trabalha muito mas tem que se dedicar porque senão você vira fazendo corpo mole fazendo número e isso é muito ruim mas o estudo tem que ser para mim foi na minha carreira o que e na sua carreira meteórica acho que também né seme a gente se dedica muito né a gente tenta se dedicar muito aí fazer as operações no jornalismo né a gente tem as habilidades específicas também checar muito as informações checar incansavelmente as informações para não ir nada errado para a gente ter as melhores informações é importante agora eu concordo com você eu acho que tudo é uma questão de de dedicação né quanto mais a gente se dedica maior resultado é acho que a dedicação contínua acaba valendo às vezes até mais que o talento e organização talvez né para você conseguir se dedicar muito vai tenta se organizar bagunceiro também mas tudo bem cada um faz o que pode e aí e aí e aí